Copa Leixo É Bruno Leixo, a falar do Mundial Bom dia Portugal perdeu nos oitavos de final contra o Uruguai Para arranjar desculpas, temos Cabo Rusto e Renato Alexandre Bom dia Boas pessoal, está tudo Hoje vamos começar pelo Renato, que está mais triste Já, sou português, não é? Mas eu não sou, é? Prefiro não responder É pá, xiu Não comecem já Renato, diz lá tu desculpa, mas é Porquê é que Portugal perdeu? Pá, sei lá eu Olha, acho que tivemos boas de azar Conta lá a tua teoria Para quê? Para gozarem comigo? Não os amo Conta lá O Busto também não goza, foi não Busto? Não gozo não Eu tive a pensar melhor E agora já acredito nessa tua teoria que tu descobriste Ok, pronto, eu conto Pá, a bola deste Mundial tinha um chip lá dentro, não é? Então quem é que nos garante que não houve um hacker Que conseguiu haquear a bola E fazer os rematos saírem todos mal? E os do Uruguai todos bem Então, mas e... Mas foi um hacker uruguaio? Isso não sei Pode ter sido ou não Há muitos inimigos de Portugal Mas quais inimigos? Não há muita gente a crer que o Cristiano Ronaldo não ganha bola de ouro, queres ver? Então cala-te, não fales do que não sabes Olha, eu acredito na tua teoria, Renato E há, tem lógica, não é? O jogo foi boeda estranho O Uruguai a fazer só altos rematos Portugal a chutar tudo torto contra as defesas E tipo, porque é que a bola ia ter um chip Se não fosse para alguém poder controlá-la? Pá, eu vi logo que ias gozar na mesma Fogo Se fosse tu a descobrir esta teoria Já era boa verdade certeza, não é? Não me estou a ridir isso, Renato É de outra coisa De uma coisa que eu me lembrei E há, deve ser, deve Ah, era um homem que caiu Que eu vi hoje de manhã Pá, eu também quero lá saber se gozam ou não Daqui a uns anos Quando se descobrir que é mesmo verdade A gente depois fala Também gozaram-me é com o Miguel Ângelo Quando ele disse que a terra era redonda Bem, e eu? Posso fazer a melhor ali seu jogo? Qual jogo? O Portugal-Uruguai, claro Caraca, gostei, isso foi no sábado Hoje é a quarta Podemos é falar da seleção no geral Fazer um balanço ou assim Pessoalmente, acho que apesar de tudo A nossa prestação não se pode considerar negativa Não pode? Claro que pode Eu achei uma bela porcaria Já, mas tu também só estás bem a dizer mal Pá, Portugal ganhou um jogo em quatro 25% de vitórias Até a Arábia Saudita fez melhor Uma vitória em três jogos 33% de vitórias Então Portugal faz pior que a Arábia Saudita E eu não posso dizer que foi uma bela porcaria Pá, ok, deixa-me Pá, Renato Pá, não fiques triste Eu até trouxe uma coisa para vos animar O quê? É só uma nessa seleção Queres abrir ou não queres? Pode ser Vou dizer o segundo nome de alguns jogadores da seleção Hã? Mas isso é que nos vai animar? Vai, cala-te Olha, há três que são Migueli Zé Migueli Bruno Migueli E André Migueli E então? E então o quê? Não estás mais animado? Zé Miguel, Bruno Miguel e André Migueli Também estou igual Pois que Vocês também são a má vontade Então é aquele jogador, o Rafael Guerreiro Ele é Rafael Adelino E aí esse já acho mais engraçado E guardei o melhor para o fim Sabes o jogador Cedric? Ele é Cedric Ricardo Já estás mais animado, Renato? E há uma beca Estás a ver? Sou amigo Copa Leixo É Bruno Leixo Fala do Mundial Fala do Mundial Fala do Mundial